O que era, como está e o que vai ser? 12 de março de 2022, nós estamos aqui na fazendinha, na Brasilina, mil metros quadrados que vai ser revitalizado. Nós estamos com toda a diretoria do pau no gato, ninguém bate no gato aqui. Eu atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Isso é coisa de 40 e poucos anos de espera. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, nosso secretário Caio Luz e nosso subprefeito Almeida. Prefeito, quero agradecer, porque a emenda é minha, mas a emenda tinha se perdido ano passado. E você voltou a emenda de 742 mil reais para essa obra. A fazendinha, a Brasilina, a região Ipiranga tem que te agradecer. É isso aí, bacana de tudo isso, né, Camila? Agora, com essa reforma aqui, o pessoal aqui da comunidade vai poder utilizar bastante, fazer aqui a prática de esportes, vai ficar bonito, vai ficar com o grama sintética deste área, vai ter ali o playground. Então, acho que o importante é isso, está bonita do lado aqui do nosso pronto-socorro municipal. Do lado SESI. Do lado SESI. É uma área muito bacana e eu não tenho dúvida que só na inauguração a gente vai ter aqui duas mil pessoas. Prefeito, era um depósito de carros roubados, era um depósito de carros roubados, eles guardavam carros roubados aqui, para o senhor ter noção, o que se transformou isso? Verdade, exatamente, a gente tem que agradecer muito o que vocês fizeram por nós, porque a gente ficou quarenta anos lutando, esperando, e sempre aparecia um, enganava, mentia, e hoje virou a realidade. Marcelo. Então, a gente tem que agradecer aí o Camilo, o prefeito, todo mundo aqui, entendeu? Que é quarenta anos lutando aí, e graças a Deus e a vocês aí, saiu aí, para a gente aí. Sabe por que tudo isso? Porque aqui é de verdade. Um abraço. Um abraço.